Música 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 Isso é o outro Vamos voltar Mas nesse vídeo Está dando um presentinho Para um dos meus inscritos Um link nos comentários Esse aqui Música 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 Diamantes Vamos lá. Primeiramente embaixo. Deixa eu ver aqui o que eu mando. Deixa eu ver aqui primeiro o que que ele tem. Deixa eu ver aqui. 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 aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. aqui. Deixa eu ver 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 aqui. O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Então, vamos lá. Olha aí, adentriamos no caso. Vamos até ficar um pouco aqui a noite. E aqui. Vamos lá, vamos lá, conseguimos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, conseguimos, vamos lá, 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 em a a incubadora a a a a é só um zero agora se precisa de nós duas pedras e partilhar isso e isso é isso e no outro vídeo posso tá abrindo suas caixas aí ó o que não tá com a nossa equipe vamos ver o que tem aqui deu 3 minutos vamos ver aqui tá só pegar 2 vamos ver quanto que nada Vamos ver. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver se tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. Vamos ver que tem equipa pronta aqui no centro. E aí